20º Congresso Brasileiro de Ergonomia. Trabalho intitulado Salas de Radiologia e as Condições Ergonômicas e Luminotécnicas dos Postos de Trabalho. De Autoria de Estela Terra, Henrique de Moura, Cláudia de Esconzi, Fernanda Amaral e Luiz Franz. No intuito de melhorar a produtividade e o conforto no trabalho, se faz necessário estudar os postos de trabalho. A visão é o sentido mais importante para o ser humano praticar suas atividades rotineiras. Assim, o estudo da iluminação se mostra relevante. Médicos radiologistas trabalham em salas com grande penumbra, ou seja, a iluminação geral muito baixa. Também o número de horas em contato com os monitores tornou-se cada vez mais elevado. Assim, o objetivo desse trabalho foi verificar se isso causa distúrbios na execução de suas tarefas. O desempenho do sistema visual depende das condições de iluminação do ambiente, e a iluminação inadequada pode provocar tensões psíquicas e fisiológicas. Em última instância, pode ocasionar queda no desempenho, dificuldades de relacionamento interpessoal e aumento no absenteísmo. A iluminância ou iluminamento é dada pela quantidade de luz que incide em uma superfície indicada em luz. Já a luminância, mensurada em candela por metro quadrado, trata-se da quantidade de luz emitida por uma superfície e que é percebida pelo olho humano. As normas técnicas que regulamentam a iluminação são a norma adotada em 2013 ISOC 8995-1, substituindo a NBR 5413-1992. Depois, a NR17, atualizada em 2018, contempla a norma de higiene ocupacional 11. O procedimento metodológico foi um estudo de caso, no qual contou com observação sistemática, edição da iluminação por fotômetro e aplicação do formulário aos médicos radiologistas. Estas são as salas que foram avaliadas. Sala 1 à esquerda e sala 2 à direita. No caso da iluminância, todos os postos em ambas as salas apresentaram valores baixos. Contudo, o layout da sala 1 é o mais favorável à boa iluminação. Quanto à luminância, havia grande variação no campo visual dos radiologistas quando a luz artificial do ambiente estava desligada. Segundo a norma ISOC 8995-1, de 2013, a distribuição das luminâncias deve ser balanceada. Em média, os respondentes passam 7 horas por dia na estação de trabalho estudada. 73% deles relataram ter sentido fadiga visual recentemente. E 86% relata não configurar o brilho dos monitores. Além disso, 91% preferem iluminação artificial desligada. E os sintomas de fadiga visual mais recorrentes são dor de cabeça e visão borrada. Concluindo, do ponto de vista luminotécnico, todos os postos estão inadequados. E a maioria da amostra apresenta fadiga visual. Como melhoria, sugere-se o uso da iluminação artificial regularmente, que pode ser iniciado com o uso do dimmer. Em relação à fadiga visual, sugere-se que sejam estudadas pausas, para evitar o desgaste visual. Também recomenda-se a realização de um estudo aprofundado sobre iluminação. Os autores agradecem a CAPES e ao CNPq. Muito obrigada! 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 Obrigada!